Evo Longoria prova que o passar do tempo em nada compromete a sua atitude e sensualidade. Tanto que, recentemente, a atriz de 46 anos decidiu mostrar o seu lado mais ousado ao surgir no evento com umas calças bem originais e atrevidas. O visual, criação de Jorge Chakra para o outono e inverno 2020-2021, consiste num bolo preto justo ao corpo. Lazer com lapela de cetim e calças de tula é semi-transparante com detalhes que vão dos joelhos até à bainha. Um conjunto que ajuda a definir o corpo de Evo Longoria, alongando-lhe ainda a silhueta, para completar, joias douradas e sandálias pretas com plataforma. Na maquilhagem, a opção foi para o destaque no olhar. Já os cabelos foram bem penteados e soltos. Pode também gostar de ler a blog. Teste, ui?